CAPÍTULO VII. DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES Artigo 23. Constitui infração disciplinar. Inciso I. Transgredir preceitos do Código de Ética do Profissional de Educação Física. Inciso II. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício por pessoa não registrada no CREVE. Inciso III. Violar o sigilo profissional. Inciso IV. Praticar, permitir ou estimular no exercício da atividade profissional, a toque a lei e defina como crime ou contravenção. Inciso V. Deixar de honrar obrigação de qualquer natureza, inclusive financeira, para com o sistema com FEF e CREFES. Inciso VI. Adotar conduta incompatível com o exercício da profissão. Inciso VII. Exercer a profissão sem o devido registro no sistema com FEF e CREFES. Inciso VIII. Utilizar, indevidamente, informação obtida por conta de sua atuação profissional, com a finalidade de obter benefício pessoal ou para terceiros. Inciso IX. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso X. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para registro no sistema com FEF e CREFES. Inciso XI. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da profissão. Inciso XII. Praticar crime infamante. Artigo XXIV. As sanções disciplinares consistem de Inciso I. Advertência escrita, com ou sem aplicação de multa. Inciso II. Censura pública. Inciso III. Suspensão do exercício da profissão. Inciso IV. Cancelamento do registro profissional e divulgação do fato.